Até com uma 125 ali, acho que é deus. Eu tenho um cagaço de moto, caramba. Depende muito de quem tá andando. Ah, sim, com certeza. Mas acho assim, por padrão, já é um tempo arriscado. E é mais pra quem bate. Sem apelação, o cara botou uma faca no pedaço de bambu, olha lá. Se o cara anda tranquilo, é muito mais difícil. É, ela tá... não consegue levantar, mas isso é muito maneiro. Ai, ai, ai! Levanta! Ela tá resistindo pra caraca, mano. Só comigo que ela tá vivendo. Ó, terceira, ó, quarta. Lá tá de vermelho, que você não espera ela de vermelho. Agora ferrou, agora eu vou tomar o fatal, eu que vou tomar. Mas você esqueceu de tirar... Bate uma vez, cara. Olha, ela cair. Ó, ó. Bata logo. Bate nela. Não vai logo. Bate dentro. Caraca, o que vamos fazer, cara? Quando ela cair, você fica... Ela querendo bater no chão, mano. Não vai, não vai, não é, o Jardim, se defende. Caraca, ela não vai, ela acerta, cara. Na rua, ela não vai, mano. Não vai, né, exatamente. Fica rodando. Não vai, que estranho. Ah, porra, não foi. Porra, fala sério. Não tem bater no chão, o tricolato. Não dá, não, colega. É que é um proje, né?